Valdinete mora em uma chacra, às margens da BR-153. O local também fica perto da área que pegou fogo durante todo o final de semana. Essa foto, tirada pela Valdinete, mostra as chamas no morro, a poucos quilômetros da chacra dela. Foi horrível, porque o fogo estava muito alto e a gente achou que ia chegar até a casa da gente. Então, enorme que estava a chama. O incêndio nos parques Altamiro de Moura Pacheco e João Leite começou no sábado e só foi controlado na tarde de segunda-feira. Durante o final de semana, 80 bombeiros trabalharam no combate às chamas. Um dos maiores perigos está nessa situação. A gente vê aqui, olha, o fogo acabou atingindo as margens da BR-153, aqui próximo da base da Polícia Rodoviária Federal. Inicialmente, o incêndio estava do lado de lá, onde é a parte mais queimada. Aqui no meio, não tem o que queimar. E o que muita gente se pergunta é justamente isso. Como esse fogo veio de lá para essa parte de cá? Dependendo da força do vento, esse fogo pode chegar em lugares que a gente nem imagina. O fogo já destruiu mil hectares, o que equivale a mais de 1.300 campos de futebol. Os números de ocorrências de incêndios assustam. No ano passado, foram registradas mais de 5.803 ocorrências em todo o ano. Esse ano, até agora, já foram mais de 7 mil. Segundo os bombeiros, os moradores dessas regiões mais próximas, tanto do Parque Altamiro de Moura Pacheco, quanto ao João Leite, devem ficar atentos e sempre acionar os bombeiros quando notarem fogo na região. Ouvir aquele incêndio corre risco de se aproximar da sua residência e entrar em contato com o corpo de bombeiros pelo telefone 93. A outra providência é justamente a gente começar a denunciar as pessoas que têm utilizado o fogo para poder fazer a queima do lixo, o fogo para poder fazer a queima do lote, porque esse tipo de comportamento não só está atingindo o meio ambiente, como também está colocando em risco a vida dessas pessoas que moram ao redor dessas áreas de preservação. O que mais falta é consciência, porque se as pessoas tivessem consciência, não tinha tanto incêndio. Gente, o planeta já está quente. Para que colocar fogo? Não tem necessidade de fogo.